Olá a todos, vamos construir rapidamente uma sequência de imagens. Consiste basicamente num conjunto de imagens que têm que ser ordenadas por uma sequência pré-determinada. Vamos então aqui ao nosso Image Sequencing, colocar o título, depois as indicações para o formando sobre o que vamos fazer uma alternativa a esta descrição e depois vamos começar a adicionar a primeira imagem. A descrição da imagem, um fecheiro áudio, eventualmente, e podemos passar à segunda imagem. Chamamos a atenção para o seguinte, as imagens vão ser vistas numa dimensão talvez aí de 200x200px, portanto não é conveniente usarmos imagens de maiores dimensões, uma vez que só estamos a aumentar a dimensão do nosso pacote de PHP e do nosso conteúdo. Temos então a segunda imagem, vamos adicionando as várias imagens que pretendemos para a nossa sequência, até termos então todas as imagens que pretendemos. Nas variáveis de comportamento podemos adicionar um botão para mostrar a solução, um botão para tentar de novo e um botão de resumo do corrente de estado. Aqui temos a possível personalização das strings de texto guardar. As imagens são apresentadas aleatoriamente e o objetivo é que o formando então as coloque na sequência que nós determinamos, que neste caso foi numa sequência temporal. Temos aqui agora a sequência correta, vamos verificar e o nosso exercício foi computado. Obrigado, bom trabalho. E aí E aí E aí